Então, o tema foi esse, Aspectos Abióticos da Agrobiodiversidade na Produção das Culturas. Mas falando mais sobre solos, onde dentro deste tema, o que a gente pode estar abordando para vocês é justamente dividir essa nossa conversa aqui em alguns pontos. Fazer uma breve introdução, o porquê estudar solos, né? Falar um pouco sobre os principais agentes degradantes do meio ambiente, que aqui são vários, mas agentes, como eu falei para vocês, só isso daqui seria uma tarde toda para a nossa discussão. Depois a gente pode caracterizar os solos. Eu acho que a gente tem que conhecer os nossos solos, quais são as nossas classes, nossas ordens de solo, o que nós chamamos popularmente de tipos de solos, né? Agora nós vamos chamar de classes ou ordens de solos presentes aqui no território brasileiro, quais são as suas principais características, quais são as suas limitações e suas potencialidades. E eles ficarem para cada classe de solos, né? A gente agora começa a ter uma outra visão sobre solos. Não apenas aquela visão onde a gente conhece solo como um meio que serve para a sustentação das plantas, mas sim agora como, tendo vista como solo, como corpo natural dinâmico, né? Um meio que está sempre em mudanças, que sempre está em constantes modificações, seja pelos agentes naturais, provocado pelo intemperismo, ou seja, pelas ações antrópicas. Mas é bom a gente caracterizar esses solos demonstrando suas limitações e potencialidade. A partir dessa caracterização, talvez agora a gente conheça, identificar os solos da nossa região, do nosso município, e ver ou identificar essas limitações e potencialidade. E aí a gente fala um pouco da erosão dos solos, que é um dos principais entraves que nós temos, né? Na atualidade, nós perdemos muito solo pelo processo de erosão, e quando a gente fala em processo de erosão, está indo embora aí a fertilidade do solo, né? E aí a gente destaca quais são os principais tipos de erosão, né? E a influência dos agentes erosivos na degradação dos nossos solos, o que é que provoca essa degradação. A gente pode finalizar esse tópico falando um pouco de como provocar a recuperação desses solos. Existem algumas práticas que são adotadas, que são importantes, né? Cada região tem essas práticas, como, por exemplo, as práticas que são voltadas para a conservação de matéria orgânica no nosso solo, como plantio direto, como, em algumas regiões, são adotadas a integração, lavoura pecuária, como a introdução, por exemplo, de sistemas baseados na agroecologia, que são todas práticas, tendo a visão da qualidade do solo, são práticas sustentáveis, que visam justamente a manutenção da qualidade dos nossos solos. Então, também, como eu digo, não dá para ver todas as práticas, mas a gente, pelo menos, vai citar algumas dessas aqui, tá certo? Que são bem comuns e que estão sendo bastante exploradas no contexto atual. E, por fim, a gente finaliza com a nossa conclusão. Então, eu trouxe para vocês aqui um pouco desses quatro pontos aí, para que a gente possa conhecer mais um pouco destes. Se travar, se acontecer alguma coisa, vocês podem comunicar aí, tá certo? Bom, existem diversas literaturas nos quais vocês podem estar consultando sobre esses temas. Eu destaco alguns de grande importância no meio dos solos, como, por exemplo, nós temos fundamentos da matéria orgânica do solo. Este material, ele é muito bom, muito bom. Ele traz, na verdade, todas as informações em relação à matéria orgânica do solo. Porque hoje é o seguinte, gente. Quando a gente pensa em conservar solos, a gente tem que pensar em manter matéria orgânica no solo. No contexto atual, por exemplo, quando a gente dá foco na questão do efeito estufa, na questão do aquecimento global, na questão da emissão dos gases para a atmosfera, gases de efeito estufa, automaticamente a gente visa a manutenção ou o estoque deste carbono no solo. Por isso que práticas sustentáveis que visam essa manutenção de matéria orgânica no solo, hoje são fundamentais. Então, a gente não pode, hoje, pensar em práticas conservacionistas sem pensar em matéria orgânica do solo, sem pensar em conservar a matéria orgânica do solo. A matéria orgânica, ela é de fundamental importância para a qualidade dos solos. É tanto que quando a gente busca fazer trabalhos acadêmicos, seja no nível de graduação ou pós-graduação, dentro dos solos, onde nós buscamos estudar a qualidade do solo, nós temos que ter em mente que a matéria orgânica é de fundamental importância para esses estudos. Estudar, por exemplo, fracionamento de matéria orgânica, estudar, por exemplo, fracionamento químico, como as substâncias ômicas, fracionamento físico, onde a gente verifica o carbono que está sendo protegido pelas partículas de argilas ali. Então, são fundamentais para a gente ver a mudança do nosso solo, do seu comportamento produtivo. Então, hoje, não tem como a gente separar a conservação do solo da matéria orgânica do solo. O sistema brasileiro de classificação do solo vai fazer com que a gente tenha justamente essa noção das nossas classes de solo. ele é importante porque ele traz todas as classes de solo. Hoje, são 13 classes de solos distribuídas aí no território brasileiro, onde essas classes apresentam suas limitações e potencialidade. Manejo e conservação do solo e da água. Este livro foi lançado, se eu não me engano, há uns dois anos atrás pela Sociedade Brasileira de Ciência do Solo. É um livro muito bom, que traz estudos voltados para áreas degradadas, assim como práticas de conservação. Tem esse outro livro também, que é o Manejo e Conservação do Solo, que também é um material muito, muito bom. Conservação do Solo, que é o livro do Lombardi Neto, que é o mais usado na parte da conservação do solo. E, claro, uma outra fonte de conhecimento são os artigos científicos. É o que está sendo publicado aí. Eu trouxe aqui como exemplo os artigos publicados pela Revista Brasileira de Ciência do Solo, mas que temos aí diversas fontes. Você pode estar encontrando diversos artigos na página da Cielo, Google Acadêmico também, que é bem interessante. Então, eu acho que vale a pena a gente buscar artigos atuais, o que está sendo pesquisado na nossa atualidade, no que diz respeito aos solos. Então, claro que existem outras literaturas que nós podemos consultar. Aqui eu destaquei essas seis, e que acredito que são importantes para o nosso aprofundamento. Bom, inicialmente, como parte introdutória, eu lançou a pergunta, por que se preocupar com os solos? A gente tem tanta coisa para fazer, tanta coisa para estudar, e surge essa pergunta, por que se preocupar com os solos? Qual a importância que esses solos têm na nossa vida? para que a gente possa dedicar muitos a própria vida ao estudo dos solos? Por que estudar solos? Então, as respostas são simples e fáceis de compreender. Eu trago aqui, por exemplo, três pontos importantes que buscam responder esta pergunta. Por que estudar solos? Primeiro, por causa disso. Solo é a nossa fonte de alimento. 95% do nosso alimento vem do solo. Então, se 95% do nosso alimento vem do solo, tem como a base o solo, então não podemos menosprezar este meio, que é de grande importância para a sobrevivência do homem. Daí, temos a grande preocupação em manter ou conservar esses solos, adotando práticas conservacionistas que possam reduzir os grandes índices de degradação que nós sofremos aí. Então, primeiro ponto, por que estudar solo? Simplesmente porque 95% da nossa alimentação vem dos solos. só para termos uma ideia em índices produtivos aqui, só para a gente verificar uma projeção da produção apenas de grãos no Brasil, veja o que acontece. Aqui eu trago, por exemplo, as safras de diferentes anos, 2021, 2022, 2022, 2023, até 2025, 2026. Então, nós temos aqui uma projeção de aumento na produção de grãos no Brasil. Se a gente pegar, por exemplo, no ano aqui 2021, 2022, ano no qual a gente está vivenciando, temos hoje cerca de uma produção de cerca de 233 milhões de toneladas de grão. A projeção é que a gente saia deste nível aqui e chegue aqui em 2025, no mínimo, em 255 milhões de toneladas de grão no Brasil. Então, veja, nós temos aí um aumento da produção e aí vem uma outra pergunta. Como é que a gente vai fazer para que a gente tenha esse alto índice produtivo? Claro que a tecnologia vai auxiliar muito aí, mas também em relação ao uso do solo, principalmente no grande desafio que é manter ou conservar estes nossos solos. Então, nós não podemos mais pensar, como o pessoal da década de 70, 80, estava pensando, utilizar o solo para alcançar índices altos de produção, mas sentia aquela preocupação na conservação dos mesmos. E aí foi visto, ao longo dos anos, que isso não deu muito certo no que diz respeito à manutenção da qualidade do solo. A agricultura utilizada pode, sim, ter dado certo no que diz respeito a aumentar a produção. Mas o problema é que esse aumento de produção não dura muito, uma vez que a gente não tem práticas sustentáveis a adotar nos nossos solos. Então, nós temos, sim, que se preocupar, principalmente na atualidade, onde nós sabemos que existe uma pressão muito grande para que a gente não provoque mais o desmatamento, por exemplo. Então, veja, as tecnologias vão entrar aí, assim como o uso sustentável desses solos para que a gente obteia um índice elevado na produtividade. Uma das grandes preocupações futuras que a gente pode estar destacando aqui está representada nesta nossa figura. Veja só. Atualmente, temos uma área no mundo utilizada para a agricultura em torno de 1,87 bilhões de hectare. Atualmente, nós temos relatos de que uma pessoa adulta pode consumir cerca de uma tonelada de alimento por ano. Isso no que diz respeito ao sólido, materiais, alimentos sólidos e líquidos. Mas, se a gente fizer um levantamento no que diz respeito à questão do aumento populacional, a gente pode ter uns dados bem simples aqui. Vamos pegar aqui o ano zero. Este ano zero é o ano da era de Cristo. Onde tínhamos cerca de 0,3 bilhões de habitantes. Então, o que aconteceu? A população deu um salto enorme. Depois, chegando já nos próximos anos 2000, onde nós passamos da era cristã de 0,3 e hoje nós estamos aqui em cerca de 7,6 a 8 bilhões. As projeções indicam que, se a gente continuar da forma que está na atualidade, em 2100, nós teremos cerca de 11 bilhões de pessoas. Em 2221 bilhões de pessoas. O que fazer? É uma grande interrogação. Bom, mas o que nos chama a atenção é o seguinte, que hoje, na atualidade, em um hectare, nós precisamos de um hectare para alimentar quatro pessoas. Então, veja só, um hectare hoje, ela alimenta quatro pessoas. Se continuar esse crescimento populacional, quando chegarmos aqui em 2200, o mesmo hectare que antes alimentava quatro pessoas, terá que alimentar 11 pessoas. Então, veja como é um ponto interessante aí. Então, se a gente usa um hectare para alimentar quatro pessoas, a gente vai precisar de um hectare agora, desse mesmo hectare, para alimentar agora 11 pessoas. E aí, como fazer isso? Somos nós que estamos no campo, é a agricultura que vai ter que, como diz aqui na parembra, dar seus pulos para alimentar esse povo. Então, isso é uma grande preocupação no que diz respeito a uma geração futura. Na atualidade, nós sabemos que o nosso problema hoje não é falta de alimento, mas sim distribuição, desperdício que é alto. Mas vale destacar aqui que existe realmente essa preocupação futura. Bom, e aí eu trago para vocês um exemplo de cerrado, mas que acontece também nos demais biomas, como por exemplo aqui na Caatinga, quando eu estou na Paraíba. Então, é a mudança do uso do solo. Era muito comum o cara desmatar uma vegetação nativa e substituí-la por um uso determinado do solo. O mais utilizado é o sistema convencional. O sistema convencional é aquele sistema no qual são introduzidos algumas operações no campo, como por exemplo, o processo de aração e o processo de gradagem, que tem a função de preparar o solo para o plantio. O uso também de pastagem para com essas áreas. Nós sabemos que boa parte das áreas hoje que são destinadas à pastagem estão no nível de degradação. Ou podemos adotar práticas conservacionistas, práticas que busquem a conservação desta matriorgânica, deixar o solo protegido, ou a integração de diversas culturas em uma determinada área. Ou seja, seja qual for o uso do solo que a gente vai usar, substituindo a vegetação nativa, automaticamente a gente modifica as características do solo. Sejam essas características físicas, químicas ou biológicas. A gente está manipulando. A gente está modificando. E aí, claro, a modificação pode ser tanto no aspecto negativo ou a gente pode utilizar práticas que, com o tempo, essas ações possam trazer um ponto, um aspecto positivo para a qualidade dos nossos solos. Mas, na realidade, o que existe é isso. Um outro ponto que faz com que a gente estude os solos, além do solo ser a nossa fonte de alimento, além daquelas preocupações, é o que diz respeito à erosão do solo. O que é a erosão do solo? É essas perdas de solo que nós temos. Veja essa perda aqui. Isso daqui é uma erosão chamada vossoroca, onde nós já temos essas grandes aberturas aqui. E que isso daqui, com o tempo, só vai derrumbando essas paredes aqui, você perdendo mais solos. Veja o solo totalmente desnudo aqui, provocado por um tipo de erosão, erosão laminar. Veja este provocado por erosão, como, por exemplo, em sulcos, onde aqui, inicialmente, você já consegue perceber a presença desses sulcos. Então, é a nossa famosa erosão. E erosão é provocada justamente pelo uso inadequado do solo. Exemplo de uso do solo que pode provocar erosão, aquela prática tradicional no qual eu estou, por exemplo, utilizando um equipamento que provoca um revolvimento no solo. Por exemplo, o plantio convencional, onde eu uso aração do solo, onde eu uso práticas de gradagem, automaticamente, essa ação deixa não só a matéria orgânica exposta ao ataque microbiano e à rápida decomposição da mesma, mas também essa ação faz com que você quebre as partículas do solo, que você destrua a estrutura do solo. Devemos lembrar que esta prática aqui, que é adotada hoje no Brasil, essa prática convencional, ela foi criada para climas temperados, onde, em climas temperados, você tem uma alta quantidade de matéria orgânica, e nós precisamos fazer com que esta matéria orgânica passe por um processo de mineralização, para que os nutrientes nela, que estão na forma orgânica, se convertam para a forma inorgânica. O que aconteceu? Deu-se muito bem isso. O problema foi que a gente trouxe essas práticas para o clima tropical, que é a nossa realidade. No clima tropical, naturalmente, você já tem uma alta mineralização da matéria orgânica. Então, a adoção dessa prática faz com que você acelere muito esta mineralização e, consequentemente, a perda da tua matéria orgânica. Sem falar que está indo embora o teu solo. Então, um outro problema que nos chama a atenção e faz com que a gente volte o nosso olhar para a qualidade do solo é respeito à erosão do solo. Só para a gente ter uma ideia aqui, alguns dados importantes. O custo com fertilizantes todo ano para repouso de nutrientes perdidos apenas por erosão. Eu não estou falando dos elementos que são retirados do solo pela cultura, porque a cultura precisa desses elementos. Estamos falando aqui apenas de elementos que são perdidos pelo processo de erosão. Então, o custo com fertilizantes para repor esses nutrientes no solo é estimado cerca de 110 a 200 bilhões de dólares. É muito que nós precisamos aí para repor os nutrientes do solo. Outra justificativa que faz com que a gente volte o nosso olhar para o solo. Desperdício. Atualmente, nós temos cerca de 30% dos alimentos que são produzidos são perdidos. Então, se naquele gráfico nós temos uma preocupação com o aumento populacional no futuro, na atualidade, uma das grandes preocupações é a questão do desperdício de alimentos. E que isso é um problema grave aqui na sociedade. Claro, pressão sobre os recursos naturais. Hoje, nós temos uma pressão e tem que existir essa pressão para que a gente possa conservar os recursos naturais. e, claro, o incremento em novas áreas agricultáveis nos últimos 50 anos foi de 12%, segundo dados publicados na 4ª reunião nordestina de ciência do solo no ano 2017. Então, são algumas das preocupações que nós temos no que diz respeito a estudarmos os solos. Essas são justificativas bem aplausivas. e, claro, as nossas áreas degradadas. Alguns dados informam que cerca de 60% até 70% das áreas com pastagem no Cerrado, por exemplo, encontra-se com algum nível de degradação. Então, isso também é um alerta para nós. E quando a gente fala em degradação, nós temos três tipos de degradação. Degradação física, química e biológica. Então, isso é bem interessante também e que faz com que a gente possa voltar o nosso olhar para o estudo dos solos. Bom, e, claro, fechando aqui, dentro das justificativas para responder àquela questão o porquê estudar solos, não podemos esquecer da questão ambiental. Que, na atualidade, a questão ambiental é muito forte. E quando a gente avalia a questão ambiental, o solo é um meio de grande importância para com as questões ambientais. Por exemplo, aquecimento global, efeito estufa para os solos, as práticas agricultáveis que são realizadas no solo podem muito bem contribuir para elevar esses gases de efeito estufa. Por exemplo, a aplicação de calcário no solo. Calcário, ele é utilizado para corrigir solos ácidos. A simples prática da adoção de calcário no solo pode contribuir, claro, em proporções muito menores do que outras práticas, mas que podem estar contribuindo para elevar o CO2, que é o dióxido de carbono, para a atmosfera. Porque calcário e carbonato de cálcio junto com a água, o que ele faz? É uma reação química. Ele libera o cálcio para o solo, mas libera um ácido carbônico, que é o HCO3, e libera o hidroxila, que é o H. Esse ácido carbônico, ele novamente vai sofrer ali uma separação, liberando hidroxila, que é o H, mas vai liberar no final da reação química um CO2. E esse CO2, ele vai ser perdido ou liberado para a atmosfera. Então, veja, uma simples prática, uma ação que eu estou utilizando para correr e o solo automaticamente eu posso estar contribuindo para elevar os gases como o CO2 para a atmosfera. E, claro, outras ações como, por exemplo, a adubação, fertilizantes nitrogenados que também podem contribuir. Mas, no que diz respeito também à questão ambiental, nós precisamos, por exemplo, fazer com que esse CO2 ele fique no solo. Ele fique armazenado, melhor dizendo, estocado no solo. Por isso que existe aí grandes estudos aí nessa área do estoque de carbono no solo. Nós precisamos conservar a matéria orgânica no solo para evitar essas perdas de CO2 para a atmosfera. Eu estava vendo um pessoal divulgando acho que foi da Exalc, enfim, um trabalho que eles fizeram em relação a todo o país. E só a utilização de plantio direto, que é o uso do solo sem revolver o solo, juntamente com práticas de um manejo adequado de pastagem podem contribuir até 8% na redução desses gases para a atmosfera. Então, isso é muito bom. Então, por que estudar isso? Na questão ambiental, a matéria orgânica, porque, veja, a matéria orgânica é de grande importância porque a sua decomposição libera CO2 para a atmosfera. E nós sabemos que ela é uma das grandes responsáveis para manter o ciclo do carbono da Terra e, consequentemente, evitar, por exemplo, a questão do aquecimento global. Então, o uso do solo, usar o solo na perspectiva de um reservatório de carbono é muito interessante. Hoje, já existem linhas de crédito apenas para essa linha. Por exemplo, existe o plano ABC, ABC, Agricultura de Baixo Carbono, que é uma linha de crédito que é destinada ao produtor, por exemplo, que ele realiza uma prática agrícola sustentável na sua área. Então, ele pode estar solicitando esta linha de crédito. Então, existe aí vários trabalhos desenvolvidos na questão ambiental. Então, veja, aqui nós temos alguns pontos que são importantes justamente para responder aquela nossa pergunta, o porquê estudar solos. Ok? Bom, só falando um pouco também, como já relatei, as mudanças do uso do solo que provocam a emissão de CO2, principalmente, os maiores picos aconteceram aqui em 2004, 2005, com a adoção de algumas pré-conservacionistas no Brasil, houve uma diminuição dessas reduções. Aqui também nós trazemos dados 2017, 2018, da proporção de gases de efeito estufa, porém, situado aqui separado por setor, e aqui nós temos, claro, uma contribuição de 42%, provocado pela mudança no uso da terra. Então, repetindo, que essa mudança no uso da terra é quando a gente pega uma área nativa, por exemplo, e a gente desmata ou provoca a queima dela para que a gente limpe esta área e introduza ali um determinado sistema agrícola. Então, isso é a mudança do uso da terra que provoca aí ou uma das grandes vilãs no que diz respeito à liberação de gases de efeito estufa. bom, então, partindo agora para aqueles princípios, onde a gente vai verificar os principais agentes degradantes do meio ambiente, depois a caracterização dos nossos solos, falar um pouco de erosão, e por fim, a gente finaliza com a utilização de algumas práticas conservacionistas do solo. Então, voltando aqui para quando a gente relata sobre os principais agentes degradantes do meio, então, isso é um assunto muito amplo. Falar de poluição, poluição do meio ambiente, é uma coisa muito ampla. Nós podemos aqui falar o dia todo, por exemplo, da utilização desses gases de efeito estufa que influencia na vida das pessoas, como podemos falar, por exemplo, da poluição dos solos, provocada, por exemplo, por diferentes elementos químicos nos quais nós chamamos, por exemplo, de metais pesados do solo, que provoca uma certa degradação para com os solos. Nesse caso aqui, degradação química. Mas, agentes degradantes do meio, nós podemos relatar alguns pontos aqui. Saneamento básico, que provoca doenças, provoca poluição. Hoje, no Brasil, cerca de 40% das residências não têm saneamento básico. e nós sabemos que isso provoca não só a doença no povo, mas também traz uma poluição para com os solos. Tratamento de esgotos. Apenas 38% dos esgotos produzidos recebem algum tipo de tratamento. Então, veja, no contexto geral. E para com os solos? Para com os solos, a gente dá foco principalmente a parte de erosão, compactação, salinização e, claro, a poluição química, que é o que acontece nos nossos solos, por exemplo, quando são utilizados produtos químicos de forma excessiva ou quando não obedece nenhum critério baseado nos receituados agronômicos, por exemplo. Então, a gente sabe que existem, esses elementos que são chamados de elementos pesados ou metais pesados que têm a função de deixar o ambiente contaminado. Então, por isso que pensa-se hoje no meio mais sustentável. E dentro dessas práticas entra, por exemplo, a agroecologia como meio que recupera o solo, porém, utilizando um próprio recurso natural. Bom, aqui nós temos, por exemplo, alguns elementos que causam toxicidade para com os solos. Nós temos aqui a distribuição de vários desses elementos, o astato, o mercúrio, enfim, chumbo, selênio, cobre, alguns elementos que são conhecidos como elementos essenciais para as culturas, que as culturas precisam deles para se desenvolverem. Até mesmo esses elementos, quando aplicados numa alta concentração, ela pode trazer algum nível de toxicidade para o nosso meio, para o nosso solo. Entendamos aqui que os elementos que causam toxicidade, ou elementos chamados de metais pesados, são assim chamados, todos os elementos que têm uma densidade atômica maior que 6 kg por décimo cúbico e um número atômico superior a 20. Bom, qual a origem destes elementos? Então, a origem destes elementos para com o solo, nós temos duas fontes. Pode ter uma origem no qual nós chamamos origem chamadas de litogênicos, e aqui entendamos que litogênico, lito, litovide rocha, litologia, lito, rocha. Então, aqui está baseado no processo do intemperismo, onde, através do processo do intemperismo, o que acontece? Esses elementos, eles são aprisionados em posições chamadas posições octaedrais dos minerais secundários. Para quem não está familiarizado com a parte da mineralogia, é assim. Isso acontece na formação dos solos. Os solos se formam graças a um material de origem, que é a nossa rocha, que nada mais é do que um agregado de minerais. E aí nós temos os minerais primários, que são aqueles minerais que vão dar origem aos minerais secundários, através do processo do intemperismo. E aí, claro, neste processo, nessa transformação, esses elementos, eles podem ficar aprisionados em minerais secundários. Então, isso é um origem chamado origem litogênico, porque vem da própria rocha, do intemperismo, do nosso material de origem. Mas também esses elementos aqui, eles podem estar disponíveis no solo através de uma ação antrópica, é a origem chamada antropogênicos, onde aqui já está relacionado com a atividade humana, que adiciona ao meio materiais que contêm esses elementos, e claro, os quais podem atingir concentrações muito altas, consequentemente comprometendo a qualidade do nosso ecossistema. e dessas ações antrópicas que favorecem a toxicidade dos nossos solos pelos metais pesados, nós temos várias ações, como por exemplo, as ações de mineração. Mineração é uma que pode estar automaticamente contaminando os nossos solos, nossos rios, enfim. Então, nós temos várias ações. Bom, outro ponto também é que também o acúmulo desses elementos no solo traz um prejuízo enorme, não só para a contaminação dos solos, mas para a vinda do homem. Por exemplo, verificou-se no trabalho que nós temos cerca de 22 gigagrama por ano são depositados no solo do cadmio 792 gigagrama por ano de chumbo, 1.373 gigagrama por ano de zinco, enfim. Só para lembrar que gigagrama, um gigagrama é igual a 10 elevado a 9 gramas, que é a mesma coisa que 10 elevado a 6 quilos. 10 elevado a 6 já parte e aí para a casa 2 milhões. Então, é muita coisa que está nos nossos solos. A disponibilidade agora destes elementos, a sua disponibilidade, disponibilidade para a cultura, por exemplo, aí vai depender das reações que acontecem no solo. Você pode ter uma retenção ou solubilização destes elementos que estão no solo. Os mesmos podem ficar adessorvidos as partículas coloidais. O que é a dissorção? A dissorção é quando o elemento fica adessorvido, ele fica preso no colóide. O que é um colóide? Uma argila, por exemplo. Colóides são as menores partículas de solo, por exemplo, partículas de argila. Tá ok? Então, veja, a disponibilidade destes vai depender, claro, de todos esses processos, essas ações que acontecem no nosso solo. Aqui, só para relatar, trazer a nível de informações, que já é bastante divulgado, tá até aí na internet, o uso, por exemplo, de fertilizantes, que são usados para corrigir solos, eu até citei aqui, o uso, por exemplo, do calcário, que ele é utilizado, o calcário é um corretivo, na verdade, que vai corrigir o solo da acidez, pode provocar aquela liberação, por exemplo, de CO2, mas o uso de alguns fertilizantes pode causar um efeito de trazer um ambiente mais contaminado, dependendo da concentração. O uso de pesticidas, herbicidas, inseticidas, aí contribui, o uso, por exemplo, a introdução de resíduos sólidos também, enfim, existe uma série de atividades aí que possam estar contribuindo para contaminar o nosso ambiente. no caso aqui, de forma mais específica, o nosso ambiente solo. Bom, aqui eu troco para você uma tabelinha que mostra os poluentes dos solos, poluentes, acidez, que está relacionado com os solos ácidos, são os poluentes como micro-organismos que podem provocar uma contaminação, são contaminados por esgoto, enfim, e aqui de lado nós temos os efeitos destes que são provocados também do nosso solo, que depois aí vocês podem estar consultando aqui. Bom, dentro desse aspecto, nós precisamos agora caracterizar os nossos solos, porque a gente viu que os mesmos podem sofrer contaminação, de acordo com essas atividades humanas, ou de acordo, por exemplo, com a ação do intemperismo, claro que com a ação do intemperismo é um processo muito lento, porque vai depender daqueles fatores de formação do solo que atuam ali. Para caracterizar os nossos solos, para ver como esses solos se encontram no nosso Brasil, é preciso primeiro que a gente tenha um conceito de solo. Se a gente perguntar aqui a cada um o que é um solo, cada um tem um conceito diferente. Mas dentro do aspecto aqui da pedologia, o que é pedologia? pedologia é a linha da ciência do solo, ou um ramo da ciência do solo que vai estudar a gênese, a classificação, a distribuição, o mapeamento dos solos. Então, toda vez que a gente está estudando a formação dos solos, a classificação dos solos, a gente está estudando a pedologia, que pedologia, pedo, e pedom, pedom, porção de terra. Então, pedologia é o ramo da ciência do solo que trata do estudo da gênese, da classificação, do mapeamento, do levantamento dos solos. Então, dentro da pedologia, nós podemos conceituar solos, lembre, como a coletividade de indivíduos naturais, lembrando aqui que o solo é um corpo natural dinâmico. Vamos entender um solo como um corpo dinâmico que sempre está em processo de modificações, isso é importante. e que este solo ele é constituído por partes sólidas, líquidas e gasosas. Então, o solo ele tem a sua parte sólida, a sólida, essa sólida são os nossos minerais e a nossa matéria orgânica. Entenda que como minerais não estou falando aqui do elemento cálcio, magnésio, potássio, não, eu estou falando da partícula da partícula propriamente dita do solo, como por exemplo uma fração de areia. Nesse mineral nós temos a fração de areia, nós temos a fração do silt e a fração da argila. Lembrando que essa argila aqui, como são as menores partículas do solo, menor do que 0,002 mm, então nós chamamos de coloide. então esses minerais no solo que são os constituintes sólidos, eles são de grande importância, porque gente, eles são os responsáveis, por exemplo, por um processo chamado de CTC. O que é CTC? CTC é capacidade de troca de cátions. Aqui vou ter uma partícula, argila, por exemplo. Essa argila, ela apresenta aqui, nas suas arestas, cargas elétricas, você pode ter cargas positivas ou cargas negativas, tá certo? E aí essas cargas aqui têm a função de segurar o elemento, como por exemplo, pode segurar um cálcio, pode segurar um potássio, pode segurar um magnésio, tá certo? Então veja, e quando esses elementos estão aqui, estão sendo segurados por essa partícula de argila, por exemplo, elas podem voltar, por exemplo, para o que nós chamamos de solução do solo e automaticamente ser disponibilizado para a planta. Então, quando o cálcio ele é liberado aqui, dessa aresta aqui, no qual nós chamamos de ase, que é a área superficial específica, esse cálcio ele vai para a solução do solo, essas cargas que sobraram aqui podem puxar para si um outro elemento, como são duas cargas, pode puxar, por exemplo, dois potássios. Então, ocorreu aqui uma troca de cátions, cátions, porque são elementos com cargas positivas. Ocorreu aqui uma troca desses cátions, saiu um cálcio, entrou dois potássios. Essa troca nós chamamos de CTC. Então, é graças a CTC que nós temos, por exemplo, aí a fertilidade dos nossos solos. Então, veja, quem faz isso? São essas partículas do solo, esses minerais, principalmente argila. Então, já vamos caracterizar nossos solos. Se você tem na sua região um solo mais arenoso, que é aquela areia, esse processo aqui de CTC é muito baixo. Por quê? Porque na fração de areia, você tem pouca disponibilidade de cargas elétricas. Tendo pouca disponibilidade de cargas elétricas, você vai ter uma baixa retenção desses elementos. Então, o que acontece? Você está pensando, olha, o meu solo é pobre, eu vou fazer uma adumação. você faz uma adubação, mas boa parte daqueles elementos da adubação vai ser perdido ao longo do solo, do perfil do solo. Vai ser perdido em profundidade porque o teu solo ele é arenoso e ele tem poucas cargas elétricas. Então, não vai segurar o teu elemento. E agora, o que fazer? Entrar com práticas de recuperação de qualidade do solo. Exemplo, práticas de manejo que possa conservar matéria orgânica. Porque a matéria orgânica aqui também é um constituinte sólido. Por ser um constituinte sólido, quando você adiciona matéria orgânica no solo através de uma prática sustentável, vou usar um exemplo aqui, práticas da agroecologia. As práticas da agroecologia, elas visam também a manutenção desta matéria orgânica do solo. Essa matéria orgânica vai passar pelo processo decomposição, mineralização e umificação. Quando ela chegar no processo de umificação, o que é que ela faz? Ela também libera cargas negativas aqui. Quando ela libera cargas negativas aqui, essas cargas vão fazer a mesma função do que aquelas cargas que estavam presentes na argila fez. Ela vai segurar os elementos e vai trocá-los de acordo com a necessidade do solo para que haja um equilíbrio do meio. Então, aumenta a CTC. Então, veja, conservar matéria orgânica, que é um constituinte de solo, também aumenta a CTC. Então, se você tem um solo totalmente arenoso, é importante adotar essas práticas. Antigamente, até hoje, alguns agricultores ainda acham que o solo quanto mais limpo, melhor. Não, não é. Quanto mais limpo, pior. Aqui na Paraíba, eu vejo muito. Por exemplo, estamos no período agora da chuva, iniciando o inverno na Paraíba, e você vê os feijãos nascendo, os milhos, mas parece que o agricultor parece que varreu a sua área. Parece que usou até uma vassoura, deixando o solo totalmente limpo. Aquilo dali é a pior ação de manejo que você pode estar realizando. Porque além de você expulsar, retirar a matra orgânica superficial ali, você está deixando o solo totalmente desprotegido, e o impacto da gota da chuva batendo naquela partícula vai provocar erosão. Enfim, então temos que pensar nesse sentido. Mas veja, a parte fase líquida também é importante. Não adianta você ter um solo de uma boa fertilidade se aquele ambiente não tem água. Qual a diferença, por exemplo, em termos de fertilidade dos solos do Cerrado para com os solos da Caatinga? Se você pegar, por exemplo, os solos da Caatinga, eles têm um nível de fertilidade maior que os solos do Cerrado. porém, em termos de solos produtivo, os solos do Cerrado são mais. Por quê? Questão de disponibilidade de água. Se pegar Caatinga, por exemplo, você tem não só a questão da irregularidade de água no ambiente através da chuva, mas também chove pouco em relação a outras regiões, outros biomas, como o bioma do Cerrado. O que acontece? Você tem nutriente no solo, mas aquele nutriente não chega na planta porque aquele nutriente tem que estar na solução do solo. Uma vez estando na solução do solo, aí sim ele chega para a planta. E aí, o que acontece? Só tem solução do solo se tiver água no ambiente. Então, você pode ter um solo de alta fertilidade, mas se você não tem água, você não tem um solo produtivo. E, claro, a parte gasosa que está relacionada com principalmente o fluxo de O2, de oxigênio no teu ambiente. O oxigênio é importante para a ação dos micro-organismos. Veja, só existe vida porque existe micro-organismo. Os micro-organismos que estão no solo, eles são chamados de micro-organismos aeróbicos, ou seja, que eles precisam de oxigênio, de ar, para realizar a sua atividade. Quando eu falei, por exemplo, que a matéria orgânica colocada no solo, ela passa por um processo de mineralização, quem faz isso? É o micro-organismo. Ela transforma o elemento que estava na forma orgânica, como, por exemplo, nitrogênio, que estava na forma orgânica, e converte na forma inorgânica, como, por exemplo, nitrato. Quem faz isso é o micro-organismo. Ele faz isso, essa mineralização. mas, para que isso exista, você tem que ter aqui oxigênio, fluxo de oxigênio do teu solo para que o micro-organismo possa realizar a sua atividade microbiana. Então, isso é importante. Então, essas são as três constituintes do solo, soda líquida e gasosa. O solo é formado por matérias minerais, orgânicos, orgânicos, contendo matéria viva, que são os micro-organismos, sendo capazes de servir para a sustentação das plantas ao ar livre. Limita-se com a parte superior com a atmosfera, lateralmente com as rochas, águas ou gelo. Na parte superior, até onde mostra a interação com os fatores do processo de formação do solo. Então, é um conceito geral dado pela Embrapa para com o solo. Existem também outros conceitos, como, por exemplo, também aqui, é um conceito que se enquadra muito bem na nossa área. Solo como corpo natural dinâmico da superfície térmica constituido por materiais minerais e orgânicos, olha o orgânico aí, resultante das interações dos fatores de formação com matéria viva, que são os micro-organismos, meso-organismos e até mesmo os macro-organismos. E parte modificada pela ação humana, sendo capazes de sustentar, plantar, reterar, armazenar e transportar resíduos e suportar edificações. Enfim, esses conceitos, dois conceitos, são os mais voltados aqui para o nosso conhecimento, para a nossa área. Claro que se você for perguntar, por exemplo, a um determinado profissional de uma outra área, ela pode dar um conceito diferente. Não sei, vocês aí, na área de vocês, podem ter um conceito diferente de solos. Por exemplo, se você perguntar para um engenheiro, um engenheiro civil que é o solo, ele vai dar um conceito diferente aqui. Porque ele visa o solo de uma outra maneira. O solo para o engenheiro civil tem uma outra função. Por exemplo, uma coisa bem simples, um dos grandes entraves que nós temos aqui na nossa agricultura é compactação do solo. Nós não queremos compactação do solo, mas o engenheiro civil ele quer um solo compactado. É bom para ele, para as suas edificações e aí por diante. Bom, solos também, no que diz respeito a um sistema sustentável, no que diz respeito a um sistema sustentável agora. Então, veja só, o solo, ele tem que trazer essas palavrinhas mágicas. Quando a gente visa, por exemplo, sustentabilidade. Ah, mas o que é sustentabilidade? É uma grande discussão sobre conceitos e tal. Ok. Mas o que a maioria dos pesquisadores relatam, pesquisadores, junto com produtores, enfim, agricultores, é que solo, para ser sustentável, tem que ser produtivo, ele tem que se autorregular, ele tem que se transformar, sem perder a sua função. Entendeu? Então, é isso. Quando a gente pensa no que diz respeito a um solo sustentável, eu estou adotando o sistema agroecológico. Ok. O sistema agroecológico, para ele ser sustentável, ele tem que trazer isso para o solo. você tem que ter produção. O solo tem que ter, claro, sofrer modificações, mas tem que ter a capacidade produtiva. Nós queremos produção. Tem que ter a capacidade do próprio solo de autorregular-se, de auto-se transformar. Isso é importante, sem perder a sua função. Isso é importante. Ok? Entendamos, muitas vezes, também, como o nosso meio, como um sistema. Como um sistema. E nesse sistema, o que é um sistema? É um conjunto de elementos que interagem entre si para desempenhar uma função. Esse é um sistema, um conjunto de elementos que interagem entre si para exercer ou desempenhar uma função. É um sistema. Dentro do sistema, nós temos o subsistema e dentro desses subsistemas, nós podemos ter os compartimentos ou componentes que também fazem parte. Entendamos o sistema, também, como algo que permite a entrada de algo e a saída de algo, também. A entrada de energia, por exemplo. Certo? Mas aqui, nós entendemos melhor quando a gente traz aqui esta figura, por exemplo. Mostrando aqui todo um sistema de uma área voltada para uma área de... um agroecossistema. Um agroecossistema. Não sei se você já tiveram alguma disciplina que trabalhou com você esses conceitos de um ecossistema, um agrosistema, um agroecossistema. Não sei se você já tem essa visão. Mas tem que trazer, por exemplo, aqui o meio, uma área, por exemplo, uma área de uma agricultura familiar. Então, dentro da agricultura familiar, ali, nós temos, por exemplo, olha, nós temos aqui, olha, o que entra, o que sai. Nós temos o solo, nós temos as culturas, nós temos o manejo, nós temos a pastagem, né? Então, veja o que é que nós temos. Tudo isso aqui, fazendo parte como um sistema. E que dentro destes, nós temos, né, também aqueles componentes, como, por exemplo, o subsistema solo. O sistema todo aqui, o sistema é nossa área da agricultura. Dentro do subsistema solo, nós temos a água, nós temos nutrientes, nós temos micro-organismos, que são os componentes, né? Dentro do subsistema, culturas, nós podemos encontrar hortaliças, plantas medicinais, enfim. E aí vai dentro do subsistema manejo, a irrigação, os tratos culturais, a compostagem, o uso da compostagem. E interessante que esses componentes aqui, eles estão interagindo um com o outro. tanto os subsistemas como os componentes podem interagir um com o outro. Então, dentro de uma área agricultável, entendamos aqui uma área agricultável como um sistema agroecossistêmico. E entendamos aqui um sistema do agroecossistêmico como, por exemplo, uma área, um sítio, uma propriedade rural. Tá certo? Um sítio, uma propriedade rural. Então, cada compartimento daquele é formado por um subsistema, que, por sua vez, é formado por componentes, que esses estão interagindo entre eles. Tá certo? E tem uma função primordial. Entendamos os ciclos biogeoquímicos aqui, que quando a gente fala em ciclos biogeoquímicos, nada mais é do que a ação provocada pela ciclagem, por exemplo, em nutrientes que acontecem no nosso meio. Um exemplo bem prático. Ciclagem do carbono. A planta, ela utiliza o carbono na forma de CO2, que é a atmosfera, para o seu processo fotossintético. Este material, ele é depositado na superfície do solo, uma folha, as raízes que ficam ali, passam por um processo de mineralização, até que, novamente, pode ser liberado para a atmosfera. Enfim, então, nós temos aí um processo de ciclagem. Dentro da agricultura, é bem interessante a gente utilizar plantas de cobertura. E as plantas de cobertura, que são plantas de cobertura, são aquelas plantas que nós usamos antes de entrarmos com a cultura principal. Então, por exemplo, eu uso uma cultura principal, mas eu preciso encontrar uma prática de recuperação do meu solo. Então, as pessoas podem usar plantas de cobertura. É muito comum usar gramíneas, mas algumas leguminosas também, como, por exemplo, leguminosas, com guandu, que é um feijão, enfim. Trotalária, tá certo? Mas, na sua grande maioria, plantas de cobertura, utilizamos as gramíneas. Por quê? Plantas de cobertura é de fundamental importância antes da introdução de uma planta ou de uma cultura principal. Por quê? As plantas de cobertura, elas provocam a ciclagem do nutriente. Elas melhoram o perfil do solo. Elas formam, ao longo do perfil do solo, dentro do solo, os biopólogos. E esses biopólogos são importantes para a translocação de água, por exemplo. Isso é importante, tá certo? Dentro da agricultura. Bom, e aí, claro, isso vai depender muito da visão do profissional, da visão do agricultor, enfim, com a visão. E aí, cada agricultor, cada profissional, pode ter uma visão diferente. Você pode só enxergar o que você está vendo ou você pode enxergar algo a mais baseado nas práticas adotadas. O primeiro autor aqui, o primeiro personagem, ele só conseguiu desenhar as grades porque foi o que ele viu. Já o segundo aqui, aparentemente, ele é cego, mas conseguiu ver algo além das grades. Então, isso é bem interessante. Então, o nosso olhar tem que ter essa realidade para o uso do solo. Mas, quando a gente fala em um agroecossistema sustentável, a gente não tem que ficar também visando apenas o solo. para que aquilo seja algo sustentável, é preciso que a gente tenha essas três dimensões bem detalhadas, bem estudadas e automaticamente sustentáveis também. Temos que ter um sistema econômico, um sistema ecológico e um sistema sociocultural. Essas três dimensões fazem parte também do que nós chamamos de um agroecossistema sustentável. Olha, o meu sistema ele é sustentável. Aí, quando você olha, o cara só está praticando ali o sistema ecológico, né? Que é onde ele conserva uma parte dos recursos naturais, onde ele conserva, por exemplo, o próprio solo. Mas, para você ter um agroecossistema sustentável, isso vai além de uma dimensão ecológica. É preciso que você tenha uma dimensão econômica, ou seja, um sistema economicamente sustentável que provoca uma alta suficiência alimentar e que você tenha uma dimensão sociocultural também sustentável. Então, essas três dimensões são importantes e nós podemos determinar e identificar isso nas diversas áreas. Está certo? De estudo. Eu mesmo já fiz o trabalho, mas eu fiz um levantamento apenas na dimensão ecológica para ver o nível de sustentabilidade. Mas, lembrando, são as três dimensões que são importantes para você ter um agroecossistema sustentável. Bom, e aí, baseado nisso, a gente sabe que o solo é formado graças à ação do intemperismo, onde nós temos uma rocha, essa rocha ela sofre a ação do intemperismo e converte em solos. Então, agora a gente vai conhecer, caracterizar melhor os nossos solos. Aqui nós temos, por exemplo, um solo primitivo. Veja que o solo primitivo tem uma espessura menor quando você compara com o solo totalmente maduro. Então, veja só, se você quer saber se o seu solo é um solo jovem ou um solo velho, veja a profundidade do seu solo. Quanto mais profundo for o seu solo, mais velho ele é, mais intemperizado ele é. Quanto mais raso o teu solo for, mais jovem é esse teu solo. Tá certo? Então, isso é uma uma tática que nós usamos que separa os nossos solos jovens para com os solos velhos, né? E, claro, esses solos são jovens, são velhos, depende desses fatores. Clima, matéria de origem, organismo, relevo e tempo. O clima, para muitos, eu concordo, é o fator mais importante para formar o teu solo. Esse é o clima, é o fator mais importante. Aqui nesta figurinha, a gente traz esse amarelinho o nosso solo, tá certo? Esse azul é o saprólito ou saprólito, o que é saprólito? É uma fase de transição entre a rocha e o solo. Nessa fase de transição, esse material, ele parece com o solo, mas ele também apresenta minerais, rochas. Ele tem uma estrutura parecida também com a rocha, mas ele, ele não é tão duro quando comparado com a rocha, tá certo? E aqui, esses mais aqui são a nossa rocha. Então veja, o clima influencia sim. O clima tropical, por exemplo, o clima tropical é a nossa realidade aqui de Brasil. Tende a ter solos, olha só, mais profundos quando você compara com o clima extemperado, por exemplo. E para esses solos, nós damos nomes, nós classificamos, nós classificamos, exemplo aqui de dois solos que nós temos aqui e que são os mais representativos do Brasil. São os nossos latossolos e argissolos, são os solos mais representativos do Brasil. Então, por que são mais representativos do Brasil? Justamente porque nós estamos numa condição tropical. Então, essa condição tropical faz com que você tenha uma grande intensidade do temperismo e forme solos mais velhos. Aqui, só para mostrar, lugares mais frios tendem a ter solos hidromóficos, ou solos pouco desenvolvidos, quando comparado com lugares quentes e úmidos, que é o que acontece, por exemplo, aqui no Brasil ou na África. Bom, o material de origem também vai influenciar. Se o teu material de origem, que é a tua rocha, ela é ácida, tende a formar um solo ácido. Se ela é básica, tende a formar um solo básico. Aqui, o que é um solo ácido? Como é que a gente determina isso? Pelo valor de pH. É o valor pH. Então, existe uma faixa de pH. O 7 é o nêutron. Então, valores menores do que 7, nós dizemos que nós temos solos ácidos, valores superiores a 7, solos básicos ou alcalinos. Essa escala aqui vai de 0 até 14. Tá ok? Então, veja, o tipo de rocha que vai formar ou que formou o teu solo, ele também vai influenciar. Claro que você pode ter, por exemplo, eu posso ter uma rocha básica e formar um solo ácido. Ué, mas o solo, uma rocha básica não formaria um solo básico? Nem sempre. Por quê? Veja, por exemplo, em regiões que chovem mais. Regiões que chovem mais tendem a ter solos mais ácidos, mesmo você tendo uma teoria de origem mais básica. Porque aqui, o que já está influenciando na formação desse solo é, por exemplo, a questão da chuva, a questão da água, ou seja, uma condição climática, o clima. Ok? Bom, os organismos também lembram que os organismos, vamos pegar os micro-organismos que são responsáveis pela umificação do teu material orgânico. Claro, se o clima, por exemplo, ele é frio, olha o clima influenciando os micro-organismos. Olha um fator de formação influenciando no outro fator de formação. Se o clima é frio, você tem uma atividade biológica baixa, você tem uma lenta decomposição macro-orgânica. Se o clima é quente e úmico, alta atividade microbiana, rápida decomposição desta matéria orgânica. Então, veja só, isso também vai influenciar na formação do teu solo. Relevo, o relevo também influencia. Veja só, essa figura aqui mostra muito bem. Uma coisa é um solo aqui, na parte superior, outra coisa é um solo aqui e outra coisa é um solo aqui embaixo. Está certo? Então, veja, são três condições de relevo diferentes. Aqui embaixo há uma tendência de ter acúmulo de água, onde você vai ter um ambiente mal drenado formando o que nós chamamos de solos hidromórficos. Aqui em cima, não. Então, aqui em cima você não vai ter condições de água estagnada, mas aqui embaixo, sim. Então, veja, no único ambiente você pode ter três solos diferentes. Tudo por causa do relevo. e claro, o tempo, o tempo, ele é essencial. Veja, comparamos o solo aqui com as pessoas. Aqui nós temos um solo feito um bebê, comparando aqui com uma criança, é um bebê. É o que nós chamamos de solo jovens. O que é o solo jovem? Eu falei, olha a profundidade dele. Por exemplo, aqui, quando você abrir o solo, cerca de 50 centímetros de profundidade, ou menos, você encontra a rocha, que é o teu material de origem. Aqui é um solo bebê. É um solo muito jovem, né? Bebê. Aqui também é um exemplo de um solo jovem, ó. Só tem a camadinha de solo, e depois você já encontra aquele nosso saprólito, ou a nossa rocha, tá certo? Bom, você também tem o que nós chamamos de solo jovem, que não é mais bebê, mas é o solo jovem. Esse solo jovem, ele já tem a formação de um horizonte B, que é um horizonte formado graças ao acúmulo de argila aqui nesse ambiente. Então, você já tem aqui acúmulo de argila neste ambiente. É o solo jovem, comparar aqui com os nossos solos. E os solos velhos são comparados com os nossos idosos, né? São solos profundos, né? Como, por exemplo, nós citamos os nossos argissolos e os nossos latossolos. Bom, mas que fator pode estar influenciando aí para que você tenha um solo bebê, um solo jovem, ou um solo mais adulto, um solo velho? É o fator tempo. Aí você pode perguntar, mas espera aí, como assim o fator tempo? Faz de conta que passou 100 anos. Os 100 anos não foram igual para esse tipo de solo aqui? E por que você tem solos diferentes em relação à sua idade? Veja. Aqui a gente não levamos em consideração bem o tempo cronológico, mas sim o tempo de maturidade do solo. E o tempo de maturidade está relacionado com a intensidade do intemperismo que acontece naquele solo. Vamos pensar, por exemplo, vamos pensar aí, pega duas pessoas da mesma idade. Vamos pegar duas pessoas que têm 50 anos de idade. Coloca uma pessoa para trabalhar a sua vida toda no campo e coloca a outra pessoa para trabalhar no escritório. Eles têm o mesmo tempo cronológico, mas eles não têm o mesmo tempo de maturidade. Eles têm 50 anos de idade, mas se você pegar aquela pessoa que trabalhou a vida toda no campo, na roça, sendo ali, estão expostos exposto a sol ou tal, chuva, você vai ver que aparentemente ele parece muito mais velho do que aquele que trabalhou sempre no escritório, que sempre usou ali seus cremes. Então, você tem essa diferenciação. Isso é o tempo de maturidade que está influenciando. A mesma coisa aqui para com os solos. Então, esses solos aqui são mais velhos porque acontece aqui uma alta intensidade do intemperismo nestes, em relação àqueles solos mais jovens, tá ok? Gente, estamos me ouvindo bem aí, tá tranquilo? Tá show, professor, tá show. Show, professor, excelente. Ótimo, então vamos lá, porque eu falo muito, mas vamos lá. Bom, e aí quando a gente tem aqueles solos, solos mais velhos, solos mais jovens, solos intermediários, nós temos o quê? Nós temos essas classes de solo no Brasil, ó. Então, nós damos agora nome aos nossos solos. Assim como a gente tem os nossos nomes, os solos também têm seus nomes. Então, se antes você estava vendo apenas o solo com mar, isso é um solo arenoso, isso é um solo mais argiloso, é que é um solo intermédio. Ah, calma, agora tem nome. Quais são os nomes dos solos? São esses. Nós temos neossolos, cambissolos, chernossolos, plintossolos, podossolos, gleissolos, vertissolos, latossolos, argissolos, luvissolos, nitossolos, planossolos e organossolos. Aí você pensa, poxa, professor, eu quero adotar uma prática conservacionista para manter a qualidade do meu solo. Poxa, que prática eu vou manter? Qual que o solo é? Porque uma coisa é a gente trabalhar com neossolos, outra coisa é trabalhar, por exemplo, com latossolos. Neossolos são os solos mais jovens, são os bebês. e como é que a gente forma esse nome do solo? Neo significa jovem, solos. Sempre a gente usa o elemento formativo mais a terminação solos, neossolos. Então, veja, os neossolos, tem neossolos que tem apenas 50 centímetros de profundidade. Quando você olha, encontra uma rocha. E aí? Quando você pega um latossolo aqui, latossolo, meu amigo, só o horizonte B pode chegar a 3 metros de profundidade, pode passar de 5 metros de profundidade desse solo. Então, você tem dois solos diferentes, e a prática de manejo é igual? Será que eu posso dutar a mesma prática de manejo com esses solos? Um solo bem jovem, um solo já velho? Então, esses são os 13 classes de solos que nós temos no ambiente. Para classificar esses solos, usamos esse materialzinho aqui, de campo, tá certo? E esses outros materiais, que é o nosso kit pedológico para campo. Bom, e aí nós temos, antigamente, tinha também um sol chamado alisolo, mas esquece-se que não existe mais. E o que caracteriza, vamos ver quais são as limitações, potencialidades, neossolos. Lembra quando ele falou de neossolos? São solos jovens, são solos rasos, porém tem um tipo de neossolo que é profundo, tá ok? A gente vai ver depois. Bom, mas quais são as limitações dos nossos solos? Primeiro, é a sua profundidade. tem, como eu falei para vocês, tem solo que tem 50 centímetros de profundidade. Então, se você pensa, por exemplo, em colocar uma cultura cujo sistema radicular precisa aí ultrapassar um metro, dois metros, tem neossolo que tem 50 centímetros de profundidade. E aí, como é que faz? Então, veja, não é bem, nesse caso aqui, né, vamos ver as práticas adotadas aqui. Ah, um outro problema que pode ter são rochas que têm perigosidade. Então, tem rochas que você caminha que só tem pedras, né, no caminho. E aí também é uma limitação. Outra coisa, boa parte desses solos estão na caatinga. E aí, a caatinga tem um grande risco de salinidade dos solos. É alta concentração de sais. Por isso que o pessoal dá fertilidade do solo. Quando você manda fazer uma fertilidade do solo no bioma da caatinga, ele sempre traz o teor de sódio do teu solo. Manda fazer uma análise de solo no bioma do cerrado, eles não trazem o teor de sódio. E por que traz na caatinga o teor de sódio? Por causa que os solos da caatinga são muito propícios à salinização. Altas concentrações de sódio nesses solos. E aí, você já tem que pensar numa forma de manejo que possa utilizar uma planta resistente à salinização e que possa sugar esses sais retirando-o do solo ou adotar um sistema de drenagem para provocar uma certa lixiviação desse sódio. Fazer a famosa lavagem ao longo desse solo para lavar esse sódio. Isso acontece graças ou à qualidade da água ou, por exemplo, à baixa precipitação pluvial que acontece no semiárido na caatinga fazendo com que você tenha pouca disponibilidade de água para lixiviar esse sódio consequentemente aumentando a sua concentração. Então, são solos no geral solos rasos, tá certo? Esses nossos neossolos. Então, é bom a gente ficar de olho nesse tipo de neossolos, né? Outra coisa, textura desses solos, meu amigo, tem solo que você só encontra areia, areia pura nesses solos. solos com a pouca quantidade de argila. Então, você sabe que são solos que não têm aquelas cargas ou quanto têm são poucas cargas no teu solo. Olha, temos que pensar em uma prática para aumentar essas cargas do solo se você quer que seus nutrientes sejam mantidos nele. Então, práticas adotadas que conservem matriorgânica é ideal. Sistema agroecológico tem que ser adotado para você melhorar as características desses solos nessas duas áreas. Tá certo? Bom, existem também os vertissolos. Os vertissolos já são solos mais argilosos. Porém, são solos que têm essas fendas aqui. Sabe aqueles solos que quando dá uma seca apresentam uma rachadura? São solos com rachaduras? Podem ser os vertissolos. Mas você tem que ver se essas rachaduras também estão ao longo do perfil do solo. Olha aqui, essas rachaduras aqui, ó. Então, isso daqui, por que acontecem as rachaduras? Isso daqui é contração e expansão de argila. Então, de acordo com a mudança climática, você vai ter uma expansão e contração de argila. Então, é interessante ficar de olho para com esse tipo de solo. Cuidado ao pensar em fazer alguma construção civil em cima desses solos, porque com o tempo a tua construção pode apresentar diversas rachaduras nas paredes, provocada, por exemplo, por essa contração e expansão de argilas no teu solo, tá certo? Bom, campos e solos são solos jovens também, mas que são joelos que, diferente daqueles neossolos, já são solos que têm uma certa quantidade de argila. Aqui, abaixo de 10 a 20 centímetros, você já encontra um acúmulo de argila, opa, então já tem uma quantidade de carga ideal ali ou necessária, tá certo? Bom, mas ainda tem problemas de salinização nesses teus solos, mas de uma geral tem boas condições. Chernossolos, gente, são os melhores solos em termos de fertilidade, falando aqui de fertilidade, esses chernossolos são solos ricos em matéria orgânica na primeira camada aqui, certo? Tem uma saturação por base maior do que 65%, o que é saturação por base? Vamos lá, é a quantidade das bases participando dentro da CTC. Bases, quem são as bases? Cálcio, magnésio, potássio, que estão ali participando daquele complexo de troca. entre mineral e solução do solo, tá certo? Então, são solos ricos, quimicamente falando. Você não vai ter problema aqui com fertilidade para com esses solos. Não tem, então, olha, são solos muito bons, naturalmente falando, tá certo? Ótimo. Luvisolos, de uma forma geral, são solos bons também em termos de fertilidade. São solos que têm uma atividade da argila alta, já têm um bom acúmulo de argila abaixo de 15 a 20 centímetros, tá certo? Então, quimicamente são bons. Um dos grandes entraves desses novisolos é porque boa parte também se encontra na caatinga e você pode ter risco de salinização para com esses solos. Ou seja, as altas concentrações de sódio. Mas, quimicamente falando, são solos de boa fertilidade. Ok? E se tem problema de salinização, aí você tem que pensar numa prática de manejo para retirar esse sódio. Argissolo, que é a segunda classe mais representativa do Brasil. Então, argissolo é o seguinte, já tem um solo com uma boa quantidade de argila abaixo de 20 centímetros, estou marcando, um dos grandes problemas dos argissolos é a nossa camada de 0 a 20 centímetros, que é o que nós chamamos de camada arável. porque a argila ela se perde muito aqui, se acumula aqui embaixo e aqui fica a fração, uma fração mais arenosa e que pode fazer com que esse solo venha a ter problema com erosão. Então, quando argissolo, argila mais solo, então é um solo bom, um solo argiloso, calma, nem sempre, porque o acúmulo dessa argila é abaixo ali de 20 centímetros, esse 20 é uma média, tá certo? É abaixo de 20 centímetros. A camada de cima pode ser propícia à erosão. Aí você tem que pensar numa prática de conservação que possa reduzir essas perdas de erosão. Tem duas, dependendo da topografia. Se você tiver uma área mais plana, você pensa em utilizar plantas que possam deixar o solo coberto. se a topografia for mais acidentada, então você tem que pensar numa prática que possa provocar o que nós chamamos de secção do declive, ou seja, curva de nível, por exemplo, plantar de acordo com as curvas de nível. Outro, uso de terraços agrícolas, por exemplo, tá certo? Aí tem que ver qual é melhor se ajusta aí. Mas, no geral, são solos com boas condições físicas e química, porém, tenha este cuidado com o processo da erosão. Latossolos são os solos mais representativos do Brasil. O que acontece no geral? No geral, são solos de baixa fertilidade. Tem uma vantagem fisicamente falando, a maioria dos latossolos se encontra numa topografia plana ou suave e ondulada. Topografia plana é quando a declividade está em torno de 0 a 3%, suave e ondulada, de 3 a 6 ou 7%, tá certo? Então, topografia é ótimo para você realizar uma atividade agrícola. O grande problema deste latossolo ainda continua sendo, muitas vezes, para a grande maioria, a baixa fertilidade. Por quê? Porque ele é formado por uma textura média. Porque, assim, nos solos, nós temos... O que é um solo arenoso? É aquele solo que tem, no máximo, 15% de argila. Então, se você manda determinar em laboratório, se o teu solo tem, no máximo, 15% de argila, ele é um solo de textura arenosa. Se o teu de argila estiver de 15% a 30%, textura média. De 30% a 60% é um solo argiloso. Superior a 60% é um solo muito argiloso. Então, nessa escala, os nossos latossolos, no geral, estão com uma textura média. Teo de argila, variando de 15% a 30%. E isso provoca uma grande lixiviação ao longo do perfil do solo dos elementos como cálcio, magnésio, potássio. Um outro problema desses solos é que você tem um grande acúmulo de alumínio e íons de hidrogênio. Eles ficam no colóide, na partícula do solo aqui. Hidrogênio e alumínio. Então, você tem um solo ácido. Tá certo? Ácido. Então, precisamos automaticamente fazer o quê? Fazer a correção desses solos. Tem que fazer a correção. Práticas de manejo que conservam a matéria orgânica é importante porque ela muda, ela mexe também nessa questão do pH do teu solo através de dois da hidroxila ou até mesmo através de formando complexo com o teu alumínio ali, tá certo? Ou práticas de calagem também que é em muitos casos permitido no sistema de agroecologia depende da quantidade ou situação. Então, você tem problema de acidez e uma alta de estiviação desses elementos como cálcio, magnésio e potássio. Então, são solos que precisam de uma tensão principalmente na parte química do solo. Então, exemplos de latossolos temos vários latossolos acinzentados, amarelo, vermelho e amarelo e os vermelhos. Por que são diferentes cores? Porque depende do teu material de origem, tá certo? Outro ponto, a cor essencial para você ver, por exemplo, uma prática de manejo. Quanto mais vermelho o teu solo, mais rico em ferro. Um grande problema é que esse ferro se junta com o teu fósforo formando complexo e aí ele não consegue ser disponibilizado para a cultura. Aí, poxa, você pode ter muita vez um solo rico em ferro ou melhor, rico em fósforo, mas o fósforo que é um elemento essencial para a cultura não está sendo disponibilizado para a cultura. Você faz uma análise de tecido vegetal e, poxa, tem o de fósforo baixo, mas no solo tem muito. Por quê? Porque o fósforo formou complexo aí com o teu ferro. Igual, por exemplo, você não pode aumentar a quantidade de cálcio no teu solo porque também o cálcio pode formar o complexo com o fósforo e fica no solo e não é disponibilizado nem o cálcio nem o fósforo para o teu solo. Cuidado com a relação cálcio-magnésio também. Eles competem pelo mesmo sítio de adsorção. Você pode provocar um desequilíbrio no ambiente. Então, tudo isso está influenciando. Então, quanto mais vermelho, maior teor de ferro. Cuidado, que o ferro automaticamente pode não disponibilizar o fósforo. aí eu já tenho que pensar numa forma de manejo que possa quebrar isso e disponibilizar fósforo para a cultura. Ok? É importante. Assim como maior teor de agilha também pode complexar o fósforo, mas com uma área orgânica você pode estar quebrando esta ligação. E aí por diante. Nitossolos, que é um solo totalmente vermelho quando você abre e você vê essas manchinhas aqui mais avermelhadas. Essas manchinhas aqui são translocações de argila. Tá certo? Bom, apresenta uma baixa fertilidade e condições físicas e químicas tem pouca variação. Tá certo? São poucos representativos aqui no Brasil. Espodossolos, que é outra classe de solo arenoso inicialmente e tem uma porção de matéria orgânica lá embaixo. Tá certo? Logo depois de uma camada mais arenosa. Tá certo? São espodossolos. Espodossolos ser encontrados mais no litoral. Não temos muito aqui em relação ao contexto geral da agricultura, não. Baixa fertilidade também é uma das limitações desses solos. Planossolos. Planossolos tem um bem plânico na verdade. Um dos grandes problemas é a questão da drenagem e a questão novamente dos teores de sódio. Nós encontramos por um negócio chamado de mudança textural abrupta. É quando você tem uma camada de 0 a 20 muito arenosa e abaixo disso muito agiloso. Essa mudança de textura é uma caracterização dos nossos planossolos. Plintossolos aí, gente, é um solo rico no mineral chamado plintita. É uma camada endurecida. Esse sistema radicular para penetrar aqui vai sofrer muito. Então, veja, quando você tem um solo aqui com a camada você pensa que é a rocha, mas não é rocha. Aqui são agregados de um mineral chamado plintita que é um mineral muito resistente, muito duro. O sistema radicular aqui sofre mesmo. Então, tem que pensar em culturas que tenham um sistema radicular não tão profundo para não comprometer o desenvolvimento da cultura. Gleissolos. Gleissolos são solos hidromóficos. Quando você abre aquele solo, quando você abre cerca de 50, 60 centímetros de profundidade, você já encontra o lençol freático. Então, veja, não são solos que você vai utilizar para culturas, por exemplo, que não se sobrevivem com a presença da água. Então, esses solos aqui, quando você abre 50 centímetros de profundidade, você já encontra aqui a água, lençol freático muito alto. Bom, e o grande problema aí é a questão da drenagem dessa água, como tirar essa água do ambiente. Organossolos. Não se enganem, vocês podem estar pensando, pronto, chegamos no melhor solo. Organossolo, porque vem de matéria orgânica. Cuidado, não é bem assim. Essa matéria orgânica que está aqui, ela se acumula justamente por causa da estagnação de água que acontece nesse perfil. Você pode encontrar até 40 centímetros desse solo em profundidade, rico em matéria orgânica, quando for de forma contínua, ou até 80 centímetros de forma descontínua presente em matéria orgânica. O grande problema aqui é porque esse alto acúmulo de matéria orgânica é por causa das condições de estagnação de água nesses ambientes. Regiões do norte, por exemplo, quando você vê aqueles solos alagados, organossolos, ali, neste caso aqui, você tem que pensar culturas que se adaptem bem às condições. Exemplo, arroz inundado que se adapta bem. Ah, professor, mas aqui é muito fácil manejar esses solos, por quê? Eu coloco aqui um sistema de treinagem, retiro essa água e pronto, não é bem assim. Então, quando você faz isso, essa mata orgânica fica muito esporta e facilmente ela pega fogo. Então, é um grande problema que nós temos. Então, é melhor utilizar o solo de acordo com a sua capacidade de uso. E aqui o mapa que representa a distribuição desses solos. Agora, você já pode estar pensando nas características do seu solo. Lembrando que nos solos cerrados, aqui, boa parte são representadas pelos latossolos. são os mais representativos aqui. Latossolo, agissolos e neossolo. Isso obedece também a questão do território brasileiro. Bom, mas por fim, nós temos uma diversificação de solos com suas limitações e potencialidade. E sobre essa degradação do solo, o que provoca a degradação dos meus solos? Aí nós temos alguns fatores. Erosão do solo, que é o principal, perda de nutrientes por escoamento, acidificação, compactação, selamento, depressão de nutrientes, salinização e as perdas de matéria orgânica. Todos esses fatores aqui provocam degradação do solo. Entendam degradação no aspecto químico, físico e biológico do teu solo. Se a gente fazer uma relação entre a intensidade e o uso produtivo do solo, a gente vai ver que ao longo da história que aconteceu a má qualidade dos solos tem a ver lá na base devido a uma alta densidade demográfica e também começou-se pela disputa de terra. O que provocou é que esses dois fatores têm em comum uma alta pressão demográfica, o aumento populacional e a disputa de terra, porque isso provocou desmatamento e abertura de novas áreas, provocou o uso intensivo da área, provocou o uso extra de insumos nessas áreas. Isso tudo de forma descontrolada, através, por exemplo, de queimadas, através do uso da infraestrutura nessas áreas, o uso intensivo do solo, através da monocultura, certo? através da redução da área de pousio, antigamente era muito comum deixar a área repousar para que ele restabelecesse. O uso de insumos verdes, o uso discriminado de fertilizantes para controlar pragas, doenças, enfim, tudo isso gerou alteração nas propriedades do solo, exposição, compactação e contaminação do ambiente por uso de fertilizantes, provocando aqui a mudança na produtividade do solo, talvez não da cultura, mas do solo e consequentemente alterando a qualidade do meio ambiente. Então foi isso que aconteceu. Claro, então quais são as práticas que nós podemos usar nesses nossos solos para promover a qualidade do mesmo? Tem várias. Preparo reduzido ou para conservacionista, pode usar rotação de cultura, ou seja, não é indicado você no mesmo talhão ou na mesma gleba sempre usar a mesma cultura. Ah, todo ano nesta minha gleba, nesta minha área, neste meu talhão, eu sempre estou plantando milho, 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 não é indicado. Sempre feijão, 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 não é indicado. Faço uma rotação nessas culturas, manejo de resíduos, eu uso compostagem, não uso compostagem, como é que eu estou manejando os resíduos, como eu controlo a minha erosão, que prática eu utilizo, eu planto curva de nível, eu uso terraços, eu coloco plantas de cobertura, a reciclagem de materiais orgânicos, eu falei para você, o pessoal aqui, deixa o solo limpo, parece que varreu, na área que está tudo limpo, manejo da água, como é que se dá, existe a cobertura permanente do solo, é o ideal, o ideal é que o solo esteja coberto permanente, isso é importante, tá certo? Bom, aqui nós temos uma figura que mostra o que seria esse meio degradado, né? Veja, desmatamento, o cara provoca um desmatamento, numa baixada aqui, ó, desmatamento em lugar errado, porque você perde matéria orgânica, você provoca erosão, veja, morro desmatado, ah, aqui eu tenho uma declividade no meu terreno, aí o que você faz? A pessoa cultiva morro abaixo, né? Aumentando a questão da erosão, olha a cor da tua água, aqui já está uma água barrenta, água barrenta é sinal de que o teu solo está indo para dentro da água, processo de erosão naquelas, certo? E aí vai, ah, mas eu uso uma única cultura, monocultura, você esgota o solo, eu fiz um trabalho de pesquisa, aqui no bioma da Caatinga, onde o pessoal planta muita mandioca, e a gente viu que se o cara plantar cinco vezes na mesma área, só mandioca, sem adoção de nenhuma prática, ele vai esgotar todo o potássio do solo, porque a cultura da mandioca, ela exporta muito potássio, ela requer muito potássio, então é um dos grandes problemas que nós podemos encontrar aqui, tá certo? cuidado com a monocultura, campos cultivados sem nenhuma proteção de quebra-ventos, enfim, então veja, aqui você tem uma área onde está expondo toda a má qualidade do teu meio, do teu ambiente, tá certo? Podemos mudar, podemos, agricultura feita em áreas que é propícia à vossa roca, enfim, a pergunta é, podemos mudar esse ambiente? Podemos, o ideal, claro, seria isso, veja uma área que tem uma certa declividade, na parte superior, o ideal é que tenha as matas, porque, porque você não vai revolver este solo, quanto menos você revolver o solo, melhor para você, ah, mas na declividade, o que eu posso entrar? Com a cultura superene, por que não é indicado colocar culturas anuais aqui, como feijão, como milho, e por que nas culturas superene, você não vai estar revolvendo o solo, constantemente, você vai deixar lá anos e anos, ali, diferentemente de uma cultura anual, como milho, feijão, que você tira, depois de três meses, troca, depois de três meses, revolve o solo, novamente, muda, veja, o que é que você está provocando? Você está deixando o solo propício à erosão, abaixo dele, você pode colocar as culturas anuais, nos rios, a conservação das matas, cadê as nossas matas ciliares para proteger os nossos rios? Não é isso? Então, fica difícil, então, esse é o manejo de um ambiente, chamada de uma micro-bacia, sustentável, esse é o sustentável, né? Tem até uma outra figura que eu acho que eu não coloquei aqui. Bom, e aqui eu trago algumas opções tecnológicas, que são estratégias ecológicas de manejo do solo. Três, veja, planejamento do uso de recursos naturais. Como é que eu faço isso, professor? Esse planejamento do uso desses recursos naturais. Use o solo de acordo com a sua capacidade de uso de solo. Ele vai virar na frente aqui, eu já passo isso. Recuperação e preservação de áreas degradadas, proteja as cabeças das denagens, e aí vai. Um outro ponto, controle a erosão, através do aumento da cobertura do solo ou controlando o escoamento superficial e melhore a fertilidade do teu solo. Por exemplo, com a utilização de biomassa no solo. Não é isso? A erosão é um dos grandes entraves que nós temos na nossa agricultura. Entendemos a erosão como desgaste do solo em razão da remoção das camadas superficiais causada pela ação dos agentes erosivos. Então, isso é a nossa erosão. Ela causa um processo proveniente da desagregação, transporte e deposição das argilas. Mas eu trago aqui alguns tipos de erosão, mas eu quero trazer na verdade outros conceitos que eu vou pular aqui. Veja, a erosão na verdade é uma bomba. Veja só esse trabalho que foi realizado aqui na UNEB. É do professor Neto. Acho que vocês conhecem a maioria. Então, veja, nós temos dois solos aqui, um latossolos e um neossolo. Nos solos, nós temos um negócio que nós chamamos de tolerância de perda de solo. Ou seja, aquele solo pode perder-se pelo projeto de erosão que não vai afetar de forma significativa a produção. Ok. Então, aqui você a tolerância de perda de solo. Tá certo? Esse verdinho é a quantidade tolerada que pode perder. Olha o que ele encontrou a erosão. Então, ele perdeu uma quantidade muito, três vezes mais do que o permitido no latossolo, assim como encontrou uma quantidade mais do que o permitido nos neossolos. Isso é uma bomba. Então, veja, nós estamos perdendo mais solos do que o permitido. Isso é um ponto grave. E aí, claro, que nós temos o que provoca essa erosão hídrica ou eólica. Eólica provocada pelo vento e hídrica provocada pela água. Tá certo? Nós temos dois tipos de erosão. A erosão geológica, que é a natural, que a gente não se preocupa, né? Formada para formar solos. E acelerada. O grande problema é aqui, ó. É a erosão acelerada, onde nós perdemos. Na erosão acelerada, acontece duas coisas que diferenciam da erosão geológica. Na erosão acelerada, nós temos a influência do homem e nós não temos um equilíbrio do ambiente. São os dois pontos negativos. E aí, claro, as formas de erosão. Veja, quando o teu solo está descoberto totalmente, o que acontece? A chuva, o impacto da gota da chuva na superfície do solo, ali já é uma forma de erosão. É o que nós chamamos de erosão por embate. Cuidado para a gente não ter aquela visão de que erosão é quando a gente está vendo escoamento da água, levando o solo, aqueles buracos. Não. A primeira forma de erosão começa através do contato da gota da chuva com a superfície do solo. Por quê? Porque provoca a desagregação aqui das partículas. É a primeira forma de erosão. Outra forma de erosão por percolação. A água se infiltra nas camadas mais profundas, levando partículas, por exemplo, de argilas para as camadas de baixo, deixando as partículas arenosas nas camadas superficiais. Também é uma forma de erosão. Erosão em queda. Isso quando você tem alguns moos que são destinados ao cultivo de vegetações permanentes são utilizadas, por exemplo, essas áreas para construção civil. Nas favelas, por exemplo, o que acontece? Isso daqui com o tempo vai desmoronar. Barranco de estrada, por exemplo, isso daqui mata meio mundo de gente. Todo ano a gente tem notícia sobre isso. Erosão em queda provocada justamente por essa ação civil aí nessas áreas. Áreas que deveriam ser protegidas estão sendo utilizadas para construção civil. erosão laminar. A gente está na nossa área, olha, água só escorrendo aqui. Essa, para muito, gente, é a erosão mais perigosa que nós temos. Por quê? Porque a gente não consegue ver os efeitos negativos dela. É a mais perigosa porque ela é silenciosa. Quando ela passa essa erosão, arrasta teu solo, arrasta teus nutrientes. Erosão laminar, feito uma lâmina. erosão por sulcos. Olha na minha área que é que tem. Na sua área já tem isso daqui, formação de sulcos. Quando o sulco é simples, facilmente desfaz, mas sendo muito grande assim, pode provocar até mesmo uma vossoló. Olha esse caminho aqui. Isso daqui já é caminho para a erosão do teu solo. Isso daqui com o tempo vai formar erosão do teu solo. Erosão em sulco. Erosão subterrânea. Essa erosão ela é traiçoeira porque você não consegue ver. Sabe quando você vai dormir tranquilo na tua casa e no outro dia tu vai atuar e tem um buraco? Surgiu um buraco? De repente. Tu não sabe. Ou, muitas vezes, quando você está lá, com um implemento agrícola numa área, é muito comum no cerrado. O pessoal passa um trator na área e de vez quando o trator afunda, de repente. Ali é o que nós chamamos de erosão subterrânea. Acontece também em estradas de vez em quando. O que acontece com a erosão subterrânea? Você tem aqui o solo. A água entra aqui, penetra no solo a água. A água encontra uma camada de impedimento. O que é essa camada de impedimento? Pode ser a rocha, pode ser uma área compactada, enfim. E essa água não consegue sair. E essa água se acumula aqui, na subsuperfície do solo. então ela provoca uma desagregação dessas partículas aqui. As partículas se desagregam porque você sabe, colocou um solo na água, com o tempo é desfazer o solo. E com o tempo essa camada aqui ela afunda, está certo? Provocando o que nós chamamos de erosão subterrânea. É uma das mais perigosas que nós temos. E a vossoroca que é o estágio avançado de decomposição quando você tem umas certas critérias. Professor, olha, na minha área já tem uma vossoroca. Como controlar? Então veja só. A pergunta não é controlar a vossoroca. A pergunta é controlar a erosão por embate e a erosão laminar. A gente tem que pensar em controlar a erosão lá inicial. Essa final aqui já é um estágio avançado. Mas existem algumas ações que nós podemos realizar para controlar essas? Existe. para recuperar essa área. Primeiro, numa área assim, tem que isolar a área. Cercar, fazer alguma coisa que você possa isolar essa área para evitar o contato de animais ou de pessoas. Primeiro ponto. Segundo, na área que está fora da erosão, da vossoroca aqui, adote práticas conservacionistas. Adote práticas conservacionistas. Então, você isola a tua erosão ao redor dela adota práticas conservacionistas. Vamos ver algumas dessas aí. E dentro desta erosão, você pode estar criando, por exemplo, aqui, proteção, uma ação mecânica a proteger para evitar a velocidade da água. Está certo? Aqui, o pessoal, por exemplo, coloca sacos de terra aqui, formando barreira física para reduzir a velocidade do escoamento da água. Outras pessoas podem utilizar nas paredes aqui, colocar culturas que tenham um sistema radicular que possa agregar as partículas do teu solo. Então, é uma tática também que pode ser adotada, está certo? Para tentar recuperar aquela tua área. Então, essas são as formas de erosão. O que afeta essa erosão? Fator erosividade, ou seja, a chuva. A chuva. Fator erosividade é o fator chuva, é a capacidade que a chuva tem de provocar a erosão. O diâmetro da gota da chuva, quanto maior o diâmetro, maior a velocidade da queda, quanto maior a intensidade da chuva, maior será o processo de erosão também. Pode chover uma semana, mas se foi só aquela neblina não vai provocar a erosão. Agora pode chover dois dias, mas se foi aquela chuva forte e intensa vai provocar a erosão. Além do fator chuva provocar água, nós temos as características do próprio solo, que nós chamamos de fator erodibilidade, que é a capacidade que o solo tem de favorecer a erosão. Está certo? Então, por exemplo, teu solo tem matra orgânica? Não tem. Teu solo é uma textura mais argilosa, mais arenosa? Tudo isso está influenciando. Teu solo tem uma boa estrutura? Não tem, então, isso. São fatores que afetam, que estão propícios à erosão. Claro, o fator topografia também, a topografia influencia, a velocidade, o escoamento, também é influenciado, topografia, e, claro, cobertura e manejo do solo. Por exemplo, no próprio desenvolvimento das culturas, por exemplo, aqui as perdas de solo e água na cultura da soja. Na semeadura, olha, houve uma perda de 7,3 toneladas por hectare de solo. 31% de água foi perdida. No crescimento, 4%. Até na florescimento, maturação, está certo? Você teve as menores perdas. Então, além de você ter o tipo de planta que está cobrindo o teu solo, que vai proteger o teu solo, você tem também o tipo de prática. Por exemplo, se eu posso, se eu uso o arado na minha área, se eu uso o plantio direto, se eu uso o sistema agroflorestal, se eu uso, por exemplo, o agroecológico, tudo isso vai influenciar. Aqui são algumas fotos, aqui mostra a erosão, né? Olha essa área aqui como é que fica, erosão laminar aqui, está certo? Olha a erosão, já provocou aqui, sujimento de quê? De sucos, é uma área desprotegida. Desprotegida e quando a água vai embora, olha o que resta, os teus sucos, ou seja, erosão. E aí, existe um ponto muito importante, nós podemos quantificar essas perdas de solo por erosão? Podemos. Se você conhece o fator erodibilidade, que a capacidade da chuva tem de provocar erosão, se você conhece o fator erodibilidade, que a capacidade da que o solo tem de sofrer erosão, se você conhece o fator topografia e o fator práticas de manejo do solo, quando você multiplica tudo isso, você tem automaticamente as perdas de solo. Há quem faça também experimentos para quantificar essas perdas de solo, utilizando a equação universal de perda de solo. Eu tenho aqui uma parcela com determinado comprimento, determinada equilidade. Aí você pode deixar uma parcela descoberta, outra coberta, com tipo de vegetação, enfim, para você ver a influência. A chuva bate aqui, escorre aqui, e esse material aqui é quantificado em termos de perda de solo, em termos de água também. Pode ser feito também. E para você ver a tolerância do teu solo, ou seja, o meu solo, ele também é tolerante, ele pode perder tantas toneladas, que isso não vai afetar de forma significativa a minha produção. Você pode verificar também através dessa fórmula que é a tolerância de perdas de solo, onde eu conheço a profundidade do meu solo, conheço a relação textural, relação que é a quantidade de argila do horizonte B dividido pelo horizonte A, a quantidade de matéria orgânica do teu solo, a permeabilidade do solo e o fator de transformação. Então, se eu multiplico esses fatores aí, você tem aí as perdas de solo, porém tolerável para aquele tipo de solo, se é um latossolo, se é um margissolo, se é um neossolo, se é um organossócio, porque cada ordem de solo daquilo, daquelas, vai ter uma tolerância específica. Tá certo? E aí você, se você calcula, gente, as perdas de solo e calcula essa tolerância, você pode encontrar o que? O balanço entre formação e perda. E por que é importante calcular esse balanço? Porque esse balanço vai dizer o seguinte, se aquela prática que você está utilizando, ela é sustentável ou não. Quando você fazer o cálculo, a tolerância de perda de solo, menos as perdas de solo, se o valor for positivo, você tem um sistema sustentável. Ótimo. Agora, se o valor for negativo, o teu sistema não é sustentável. ele é insustentável. Neste caso, já tenho que pensar em mudar a minha prática que estou realizando naquela área. E aí, claro, que práticas são essas que podem ser utilizadas para recuperar solos? Muitos de vocês já conhecem. Primeiro que nós buscamos um sistema que provoque um equilíbrio no meio. Veja aqui esse gráfico. Aqui, tem uma área que tem um equilíbrio no meio. Uma área de vegetação ativa, por exemplo, quando você tira o que acontece com o teu solo. Você perde a qualidade. Neste caso, aqui estou perdendo uma área orgânica. Então, você vai procurar uma prática. É a prática A, é a B ou é a C? Que recupera ao longo de um tempo a estabilidade ou o equilíbrio do ambiente. A grande dificuldade é encontrar quais dessas práticas podem estar influenciando. Aqui, né? Tá certo? Bom, aqui só para você ter uma ideia. Olha o que é um solo de uma vegetação nativa. É o mesmo solo. E olha o que é um solo com preparo convencional. Ou seja, durante 23 anos, o cara sempre utilizou um arado. Tá aqui, ó. Para preparar isso. Olha a diferença do solo. antes era assim e agora está assim. Cadê a tua matéria orgânica? Qualidade aqui já foi embora. Tá certo? Por quê? Porque você perde quando você revolve o solo. Você quebra toda a estrutura do teu solo e deixa exposto a matéria orgânica que estava protegida aqui. A matéria orgânica fica exposta, ela entra no processo de decomposição e aí tu perde estas. Tá certo? E aí foi embora teu nutriente, teus agregados. Enfim. Bom, e o que buscamos hoje? Primeiro, pensa em fertilidade do solo. Hoje, gente, é interessante que toda vez que a gente fala em fertilidade a gente só lembra da química do solo, né? Fertilidade, teor de cálcio, magnésio, química do solo. Não é apenas isso. Hoje nós trabalhamos com fertilidade química, fertilidade física e fertilidade biológica. sem perder o nosso foco que é a produção. Tá certo? Tá aqui, ó. Então, quando a gente pensa em manter um solo sustentável, tu tem que pensar nesses três tipos de fertilidade. Física, química e biológica. São os três tipos importantes. Por exemplo, aqui, ó. Dentro do sistema que vocês trabalham, que queremos trabalhar, o que é que nós buscamos? Nós buscamos um sistema ou um ecossistema que tenha uma complexidade ou que tenha uma simplicidade nesta complexidade? Nós procuramos o primeiro. Então, um outro ponto. Veja só. Primeiro, eu tenho que encontrar, trabalhar com fertilidade física, química e biológica. Primeiro ponto. Primeiro ponto. Segundo, olhar o sistema meu é complexo ou não. Gente, tá tranquilo aí? Tá tranquilo aí? Tá sim, professor. Eu tenho dez minutos. Se eu passar um pouquinho, não tem problema não, né? Tô já terminando. Posso passar um pouquinho, né? Dez, cinco e meia? Pode. Eu sei que todo mundo tá cansado. Um pouquinho. Tá terminado. Tá ótimo, hein? Então, veja só. Num sistema eco-natural, olha aqui embaixo, ó. A complexidade de organismos que nós temos no solo. É diferente quando você só planta, por exemplo, milho. Cadê a complexidade dos organismos? Nós temos aqui um sistema simplificado. Então, nós buscamos, num sistema sustentável, isso daqui, ó. Um sistema complexo. E não um sistema simples. Tem que ter essa complexidade. Porque um sistema simples, tu vai ter pouca rotação, tu vai ter poucos resíduos adicionados, tu vai ter perda de matéria orgânica, tu vai ter compactação do solo, tu vai ter baixa biodiversidade do solo, e tu vai ter plantas que não são resistentes à plaga e doença. O que acontece quando a produção cai? Tá certo? É diferente quando você adota um solo com um sistema complexo. Aumenta a matéria orgânica, aumenta a atividade biológica, ciclagem do diente, estrutura, retenção e produtividade. Então, veja só o que acontece nessas duas áreas, né? Então, nós buscamos, além, claro, de olhar para a fertilidade física, química e biológica, devemos buscar nas nossas áreas um sistema complexo. E o sistema da agroecologia é um sistema complexo. É um sistema que favorece aquela diversificação de organismos. Claro que você pode medir, por exemplo, essa parte da atividade microbiológica do solo. Eu posso quantificar o carbono dos micro-organismos. Eu posso determinar a respiração do solo. Eu posso determinar as enzimas e posso determinar o carbono. Tudo isso aqui são variáveis que vai indicar de como estar a fertilidade do teu solo. Tá certo? Veja só. E aí, vamos lá. Se nós pensamos naqueles três pontos, fertilidade física, química e biológica, manter um sistema complexo, quais são as práticas que eu vou adotar? Elas podem ser práticas vegetativas. Qual a função dela? Cobrir o solo. Plantio direto. O uso de plantas de cobertura. Rotação de cultura. Tudo isso são práticas vegetativas. Mecânica. A mecânica, ela é para aqueles terrenos que têm declividade. curva de nível, uso de terraços e práticas edáficas que são práticas complementares. Exemplo, eu não vou mais realizar a queima dos meus resíduos orgânicos aqui. Não vou. Vou utilizar esses materiais vegetais para fazer uma compostagem. Isso é uma prática edáfica, que é uma prática que vai estar associada às práticas vegetativas e mecânicas. Tá certo? Então, sempre pensar nessas práticas para manter matéria orgânica do solo. Como, por exemplo, plantio direto. Plantio direto, olha gente, é manter o solo coberto. Sabe onde vem essa palha aqui? Vem daquelas plantas de cobertura que você utilizou antes de entrar com a cultura principal. Quando você utiliza a cultura principal, o teu solo está protegido. Nesse tipo de prática, não tem revolvimento do solo. Buscar manter o solo coberto e rotação de cultura. Não esqueça a rotação de cultura, que isso é importante. Tá certo? Bom, só mostrando alguns gráficos que no plantio direto, ao longo do tempo, olha o que aconteceu com a produtividade, foi muito maior quando comparado com o sistema que teve revolvimento do solo. As fases. Também, só mostrando alguns dados aqui, sempre nessa área quando você não revolve o solo ao longo do tempo, a tendência é você ter um acúmulo aqui e um aumento de produção. Tá certo? Novamente aqui, aqui eu tenho um plantio convencional, olha a de pastais degradada, olha a tomate orgânica, tudo negativo aqui. mas no plantio direto, esse plantio direto, daquele quatro anos, já teve um acúmulo de material orgânica na camada de 0 a 20 centímetro. Tudo isso mostrando. E um ponto importante, gente, nas nossas áreas, é verificar isso aqui, imobilização e mineralização dos nossos nutrientes. Cuidado, né? Por exemplo, qual o problema, Deus? Deus sempre está plantando milho, meu talhão. Claro, além da monocultura, favorecer o surgimento de pragas, você está perdendo muito nitrogênio no teu solo. Por quê? Porque o milho é uma, né, da fama e das gramíneas e a relação Cene é alta, ou seja, você tem pouca disponibilidade de nitrogênio. O nitrogênio que você tem no solo está sendo imobilizado pelos micro-organismos. Neste caso, um sistema consorciado é muito importante, por exemplo, milho com feijão é muito importante para você equilibrar esse nitrogênio, assim como a rotação de cultura. Tirou milho, coloca uma leguminosa, como por exemplo o feijão, porque você melhora esse ponto aqui de mineralização, tá certo? Buscar sempre um plantio que possa estar entrando matéria orgânica no sistema, seja através da parte aérea das raízes, né, protegendo o solo e automaticamente influenciando na melhor agregação e, claro, aqui redução do carbono para a atmosfera. Esse é o sistema. Aqui só um trabalho bem interessante que eu achei era um solo sem considerar matéria orgânica. Olha só. Olha só. Quando o teu solo tinha teor de matéria orgânica ou teor de carbono zero, a CTC do teu solo era 0,2 centimor de carga, graças ao teor de argila, que era 70%. Quando você aumentou a quantidade de matéria orgânica, 1% de matéria orgânica, a tua CTC que era 0,2 foi para 5,3. Ou seja, o simples fato de você conservar a matéria orgânica do solo, você vai aumentar a tua CTC, tá certo? E muito, aumenta muito. 1% aqui, ó, de matéria orgânica aumentou a CTC de 0,2 para 5,3. Muito importante aqui para a fertilidade do teu solo. Então, pensa nisso. Pensou em prática? Pensa que a prática tem que conservar matéria orgânica. E aí, claro, existem as fases, né? A fase inicial do plantio direto, onde você não tem uma estrutura ainda do sistema, até chegar na fase de transição e a fase consolidada. Qual o grande problema aqui, professor, do plantio direto? É porque isso demora muito para você chegar nessa fase consolidada e, consequentemente, na fase de manutenção, tá certo? Mostra novamente perda de solo quando comparado. Aqui, novamente, é só alguns trabalhos mostrando as perdas de matéria orgânica de solo quando você tem, por exemplo, o plantio direto. Entenda o plantio direto como aquela área que você não revolve o solo, que você faz rotação de cultura e que você deixa a planta coberta, tá certo? Isso é importante para a temperatura do solo, conservação de umidade, enfim, tudo isso. Olha a temperatura do teu solo, gente. Olha o solo descoberto, temperatura 60 graus. Um solo coberto em cima da palha, 55. Aí o cara tira a palha e determina a temperatura do solo embaixo da palha, 36 graus. Muito bom aqui, tá certo? Isso é essencial. Novamente, alguns dados mostram a importância que a gente fez de plantio direto. Aqui já é um trabalho mostrando, por exemplo, o uso de eucalipto. Ao longo do tempo, o eucalipto, com 7 anos, conseguiu aumentar o carbono a parte de 20 centímetros, matéria orgânica. Aqui é mostrando, por exemplo, aqui nós temos a matéria orgânica e a matéria orgânica aqui dos micro-organismos, que é o ativo, a matéria orgânica leve e a matéria orgânica das substâncias ômicas, que é o compartimento. Entre plantio direto e plantio convencional, eu vou arar ou não o solo? Não. Aqui, mostrou que o melhor, claro, é o plantio sem aração do solo. O tipo de rotação influencia? Sim. Mesmo que você faz, por exemplo, um revolvimento do teu solo, mas trabalhe sempre com rotação, porque mesmo você revolvendo, mas você fazendo a rotação de cultura, você aumenta o teor de carbono ou de matéria orgânica nos diferentes compartimentos. Tá certo? E é isso aí que mostra. Bom, o que representa 1% de matéria orgânica? Veja, cada 1% de matéria orgânica que você coloca no solo, você aumenta em 12 quilos por hectare de nitrogênio, você melhora a agregação do solo, você aumenta de 1,1 para 2,3 centímetros de carga na CTC e você aumenta, olha, de 0,8 a 1,3% de água disponível para a cultura. Então, gente, as práticas que eu vou adotar para recuperar o meu solo tem que ter matéria orgânica. Mesma coisa, tem esse dado do solo. E aqui, claro, e aquelas práticas que eu posso melhorar ou melhor, retirar a compactação do solo? Bom, para a compactação do solo, você pode usar plantas de cobertura. Aqui, por exemplo, usam rotação de culturas diferentes. Olha, aqui, pouca rotação, você tem um aumento da compactação. Muita rotação, você tem uma distribuição, você tem uma melhora, na verdade, a descompactação desse solo. E aí, claro, o tipo de planta que você vai utilizar para descompactar o solo? Existem várias. O milheto, o próprio milho, o sorgo, o mucuna, a soja, a cevada, depende da tua região. Veja o cima radicular do milheto como é importante. Isso daqui, no solo, olha só, aqui só, plantas de cobertura, olha o cima radicular, como é que está aqui no teu solo. Isso é muito bom. aumenta os biopólogos, aumenta a conta de matéria orgânica e melhora. Olha aqui, onde um dia de campo, no trabalho que a gente realizou, olha a planta de cobertura aqui, o desambraquiário. Aqui a gente está dando uma palestra, veja como melhorou, ou vai melhorar o perfil aqui do teu solo. Isso é muito, muito importante. Então, essas práticas conservacionistas. Aqui a gente tem alguns trabalhos com diferentes plantas de cobertura, que vai influenciar, que foram aqueles resultados que a gente demonstrou, olha a produção de milho, olha a palhada das plantas de cobertura que gera no final. Aqui são os experimentos que a gente tem em umas áreas aí para proteger o solo. E aí a gente pode pensar, a parte biológica também é importante. A gente tem, por exemplo, aqui um trabalho muito interessante da Embrapa, que essas duas áreas ficam de lado. Tailões, glebas de lado, uma da outra. Mesma propriedade física, mesma propriedade química, porém, um talhão, ele obteve aqui, 29 sacas de soja e o outro 59 sacas. O que aconteceu aqui foi atividade microbiana que aumentou devido às plantas de cobertura. Então, veja, nunca deixa teu solo descoberto, tá certo? Esse é o segredo. Aqui novamente, sistema agroflorestal também a gente fez trabalho mostrando a importância dos sistemas agroflorestal. Olha só, comparando aqui uma área só com banana, uma área de cacau, de cacau, desculpa, de cana-de-açúcar e um sistema agroflorestal, ele foi o que menos perdeu matéria orgânica quando comparado com uma área de vegetação nativa. Então, veja, na camada 0,20, perdeu 52%, a banana perdeu 62%, veja esse outro, 85%, em todas as três camadas, o sistema agroflorestal foi o que menos perdeu matéria orgânica quando você compara com uma área sobre vegetação nativa. Aqui é só falando dos preparos, né? Uma outra coisa também é utilizar o solo de acordo com a sua capacidade de uso. O teu solo serve para quê? Qual a vocação do teu solo? E aí, a gente pode dividir as terras em três grandes grupos, grupo A, B e C. A são as melhores, que podem utilizar para culturas anuais, perene, reflorestamento. A, B, na verdade, é ter cuidado porque não deve ser utilizado para pastagem e reflorestamento porque ele tem um alto grau de degradação ou de fatores limitantes. E a C são áreas voltadas apenas para a recriação, como, por exemplo, acontece no bioma da Caatinga, né? São áreas onde o pessoal usa a fazenda para a recriação, faz restaurantes, pessoal, e são áreas para a visitação. Não devem ser áreas voltadas para o cultivo, né? Aqui nós temos algumas limitações das nossas áreas que a gente pode estar identificando isso, né? Bom, e aí, por fim, distribuir as nossas áreas de acordo com a capacidade de uso. Aqui, área 1, área muito boa. Aqui, nessa área aqui, eu não vou realizar uma cultura, tá certo? E, claro, sempre pensar conservar a matéria orgânica. Quando eu adoto um sistema, por exemplo, agroecológico, por exemplo, você está pensando em manter a matéria orgânica do solo para que a mesma influencie positivamente na parte física, na parte biológica e na parte química do solo. Então, existem várias práticas, gente. A gente divide em três vegetativas, edáficas e mecânicas, né? Mecânicas, curva de nível, terraços. Agora, é claro que a gente precisaria de uma outra aula para detalhar tudo isso. Eu posso que condições realizam terraços. O que são terraços? Então, tem as suas características de solo para ver o tipo de terraço que você vai adotar, tá certo? O sistema da agroecologia é importante para a manutenção da qualidade do teu solo, né? Provoca todas aquelas alterações físicas, químicas e biológicas do teu solo. Bom, gente, era isso que eu tinha para passar. Desculpa aí que eu fui um pouco rápido aqui porque é muito, realmente, muita informação para com uma disciplina, tá certo? Aqui está meu contato. Eu tenho o meu e-mail, é o agroadalves arroba gmail.com. Tenho também o e-mail da institucional que é adalves arroba uneb.br. A gente também tem o nosso Soma que está no Instagram. Quem quiser acompanhar todos os nossos trabalhos só ir lá no Instagram, né? Soma, você vai colocar lá Soma barrinha uneb, tá certo? que você vai encontrar as nossas informações sobre as nossas pesquisas, nossos trabalhos que a gente desenvolve no nosso grupo de pesquisa. Tá ok? Bom, passei acho dois minutinhos. É isso, três minutinhos. Agradeço aqui e aí a gente abre aqui para se tiver perguntas, observações, fiquem à vontade aí. professor, professor, é... Pela sua apresentação, gostei bastante, professor, aprendi muito, anotei muito, muita coisa, muita mesmo. É muita informação, né? é que cada ponto daquele é uma área. para controlar as boçorotas. Obrigado.